Salve rapaziada, muito bom dia, primeira refeição Esse aqui é o único carbo que tem hoje Que nem dá pra considerar carbo, né? Porque tem 50 gambas de abacaxi aqui Não é nada de carbo 7 claras de 10 de psílio e um café Tô usando ainda os meus temperinhos da Grove Que eu... Nossa, mano, adoro isso aqui, véi Tô usando todos eles ainda Até provavelmente domingo eu vou tá usando ainda Depois o Pacho mandou cortar Mas até domingo eu ainda vou usar Esses aqui são sem sódio, né? Então até teoricamente eu poderia usar Mas eu prefiro tirar, né? Seguir as ordens certinho do Pacho E é isso aí Os manipulados aqui também, ó Imune da linha do camiscão Você que tá aí com a imunidade baixa Usa esse produto, é muito bom Principalmente nessa fase de coronavírus É importante tá usando esses produtos São vitamina C Pelo menos aí 1000mg, 500mg No mínimo por dia, é interessante usar Tem aqui também o dryer Que eu tô usando agora duas a três vezes no dia Que é um diurético natural da linha do Renato Cariani Produto muito bom Se tem problema com retenção Só usar Os links estão aqui na descrição, tá? Os sites tanto da Grove quanto da Miligrama Também estão aqui na tela Desconto, o cupom é o mesmo Cupom Marinho Você ganha desconto lá E sempre que os produtos chegarem Me marca pra eu repostar no Instagram, tá? Eu fico muito feliz de saber que vocês estão usando o meu cupom Isso me ajuda muito Deus abençoe o dia de vocês Que você tenha um dia de vitória Um dia abençoado Eu tô bem cansadão Hoje é zero carbo, né? Só tem sabacaxi de carbo Vou ficar mais cansado ainda Seria de descanso Só que eu vou fazer um treininho Um estímulo no meu glúteo No meu posterior Não é nada Vai ser um treino ao Vai ser uma horinha ali Que eu vou estar dando Uns estímulos ali no posterior No meu glúteo E tem uma correria pra fazer aí Tem que finalizar o meu curso ali De poses Tem bastante coisa pra fazer Mas é isso aí Tamo junto Deus abençoe E vamos pra cima Salve rapaziada Estamos aí, ó Correriazinha É dia de descanso Mas Vem as correrias pra fazer, né? Mano A Eva tá aqui também, né, Eva? É aí comigo Nas correrias E tá chegando seu aniversário Serita É Vai ser um dia depois da competição Dia 8 de novembro Eu compito no dia 7 Ela vai fazer o aniversário dia 8 Tá fazendo Quantos anos? Conta pra galera aí Qual a idade? 5 Ela vai fazer 35 anos Olha a carinha de neném Essa é no formal mesmo Então galera Tô indo Um lugar aí Depois eu filmo pra vocês Vamos dar pra vocês aí Talvez eu feche uma nova parceria aí Vamos ver Quero conhecer o local Ver como que é o trabalho do pessoal E vamos que vamos Depois eu vou Comprar um negocinho Que eu preciso E depois a gente vai lá no meu pai Ficar na refeição Vou buscar os negocinho que chegou lá Dar um cheiro na minha velhinha No meu velhinho No meu irmão Aí depois vou Vou fazer o meu treininho De glúteo posterior Onde a Eva treina comigo E galera Segue a Eva lá Galera Segue ela lá no Instagram Vamos ajudar ela a bater 10k Não custa nada vocês seguirem Tá aqui o Instagram dela Segue aí Pra ela poder colocar o link Da rastro pra cima Tá louco pra fazer isso Só isso que eu quero Só isso né Só por a rastro pra cima Segue ela lá Ela tá com quase 9 mil seguidores Mais milzinha a gente A gente consegue Vamos dar essa força pra ela aí Rapaziada Não custa nada vocês seguirem ela lá Fora que vocês vão poder ver Várias receitas que ela faz Que ela posta lá Com comida de dieta Etc Voltando da competição A gente vai lançar um projeto No canal Onde a gente vai mostrar Refeições Que dá pra você encaixar na dieta Com o alimento de dieta Refeições gostosas Com o alimento de dieta Ela que vai fazer tudo Eu vou filmar ela fazendo Como que prepara Ela é muito boa De mano De cozinha Na moral Ela cozinha muito bem Comer comida saudável De qualidade Vai te trazer bons nutrientes E de uma forma gostosa né Exatamente A gente vai fazer esse projeto aí Vai ficar bem massa Daí eu vou pedir pro meu irmão Filmar Porque minhas edições aqui Do celular Fica meio improvisado né Esses vídeos Eu vou fazer mais elaborado Vou fazer uns outros vídeos No canal também Quando eu vou dar da competição Bem legais aí Com convidados Eu tô arrumando lá em cima Onde eu vou fazer meu estúdio Aí esses vídeos vão ser mais elaborados Vão ter uma edição melhor E tudo mais Então já se inscreve aí no canal Dá essa moral pro Felipinho aí Ajuda a crescer o canal A crescer o trabalho E tamo junto Meus manos Os abenço Você vai filmando o cara aqui ó Esse cara aqui é jogador Jogador rapaziada Jogador cara Pior que jogava bem Esse bicho aqui cara Isso aqui era bom de bola Aqui rapaziada Tamo aqui na CUC Essa aqui é a empresa Vou mostrar pra vocês O que eles fazem aqui ó Explica rapidinho aí De novo Bruno Ah ele não quer falar Eu tô com vergonha A gente faz comida Outra congelada A vaca Em condições de vice Então a nossa comida Passa por um congelamento Italiano né Outra congelada Italiano Preserva a estrutura Sabor do alimento E a máquina A vaca Tira o ar Protegendo a textura Então ele dura Ele dura quanto tempo Você por exemplo Um pacotinho desse aqui É Ele vai durar Três meses Três meses E você pega Tem a proteína Deixa eu pegar Os outros pacotinhos Aqui ó Esse aqui é um de tilápia Tilápia grelada Com lemon pepper Que eu quase não gosto Lemon pepper Aí tem as porções aqui ó Tem todas as informações Nutricionais ó Você que não gosta de Tem preguiça né De fazer dieta De preparar ó Você compra aqui Deixa tudo no congelador lá Aí você vai retirando Quando você precisa usar Você monta o prato Aqui ó Mandioca grelhada Arroz negro Não e vocês tem uns Alimentinhos sofisticados Aqui né Diferenciados né É E dá para você De banho maria Ou no microondas Aí você coloca no Como que você Por exemplo Chega em casa Esquenta a panela Esquenta a panela Esquentou seis minutos Bota os três pacotinhos Fechados no banho maria Tira os três Abre o produto E coloca no prato Tá pronto Ou no microondas Você vai rasgar Até o local indicado Três minutos Daí E vai estar pronto também Top demais E é para quem Quer desempenho na vida né É Quem tem correria também Dia a dia né Tem aqui os sucos Tem todos os pratos Tem todos os pratos aqui ó Batata doce Purê Almônica Vegana Ó tem pros veganos Aqui também ó Você que não gosta de carne Toda rapaziada aí ó Todas as opções Rapaziada ó Medalhão de minhão Que é Futa é louco pai Segura então Vocês que gostam Salmãozinho Tem tudo aqui Salmão Esse dia eu comprei Um salmãozão ali Eu comi tudo Que eu ia passar mal Desde o começo da mão Vai levar hoje três Vai passar mal Porra véi Tá doido Mas sei rapaz Qual que é o Instagram Bruninho Tem Instagram já da Kuk Então segue aí rapaziada Vocês já ficarem por dentro aí Cara Vamos que vamos Aí rapaziada Se liga ó Deixa eu mostrar pra vocês Aqui ó Olha lá Tá fechadinho Bom Eu vou Eu vou abrir aqui Pra não enxerar Não Esse aqui tá aberto Olha lá Edamame Sei nem que é isso Tô bem pra caramba Sei nem que que é Olha lá ó De aqui ó Aspargos Aspargos Não tô comendo né Fim Sou o rei do aspargos Sou um coelho É só mato e legume Aqui ó Tira as jacata cebolada É isso aí rapaziada Quando chegar lá em casa Eu vou mostrar pra vocês aí Bonitinho Neva Você vai comer metade disso aqui né Que eu já sei Que você Sou dessas Aqui corre Aqui corre Eu preparei tudo ao chefe aqui O chefe de cozinha Tudo ao gosto aí Daquele com amor né Daquele amor né Aquele carinho Isso aí Vamos lá Eu vou mostrando pra vocês Então tá aí rapaziada Próxima refeição Guaranazinho zero Ainda vou tomar Até domingo ainda vou usar Pacho mandou Não cortar sódio Não tirar as coisas ainda Que estavam dando boa Mostardinha zero Ainda não vou tirar também Vou colocar um pouquinho no frango E é isso ó 200 gramas de frango Sem de aspargo E já era A Eva tá aqui comendo Vai fazer Vai preparar o que? Gosto de arroz Com glóculos de alho poró E Aqui eu experimento aquela Sobrecoxa Que você tá usando vontade? Experimenta então Sobrecoxa A molha de mostarda e mel Boa Faz aí Que daí eu vou E que mais? E? Legume Qual você usar? Legumes Eu não sei Bom Você mostra depois De pronto no prato Bonitinho aqui Isso aí rapaziada Correriazinha Vemos aqui no mercado Olha lá Alarme chato Vemos aqui no mercado Vamos comprar mais tilápia Vamos achar mais aspargos Agora é tilápia e espalha Véi do céu Eu tô muito cansado hoje Mano Ainda vou fazer um treininho Posterior de glúteo Vou pra casa Ali nos meus velhos Depois Fazer mais uma refeição Aí eu vou ali na Heroes Fazer um treininho De posterior glúteo com a Eva Vai me ajudar no treino hoje Parceira Minha parceira de treino É minha parceira Me ajuda muito Se fosse ela Eu tava lascado Eu tava lascado Então Fazer um treininho de glúteo posterior Noído Eu vou pra casa Terminar de revisar meu curso Depois Em breve tá no ar Rapaziada Responder os meus e-mails Visualizar A gente protocolo E é isso aí Aqui vamos Bora comprar aqui Salve rapaziada Voltamos no mercado E aqui está 200 tilápia 100 de aspargos A Judy lambendo meu cotovelo Aqui Que pira doida que ela tem Guaranazinho zero Bora comer E você vai comer o que? Bom Vou escolher ainda Vai escolher? Depois mostra pra nós aí o prato Quero ver E aí você? Você vai comer o que? Ração, né? Hein Judy? Linda É muito bonito esse cachorro É tudo de rua Ela De rua Tindim de rua Aira de rua A Torvira de rua Tudo de rua E aí Eva Cadê o teu prato? Deixa eu ver Então O que que tem aí no seu prato? Mostra aí Arroz integral Filé de frango grelhado E cabotiar grelhada com alecrim Então Cheiro desse alecrim Maravilhoso Tem mais em cookie Salvando a dieta Chegamos na Heroes Achamos ali embaixo A van japonês Comprei e guardei aqui já Depois eu mostro pra vocês Aqui embaixo tem um negócio Que vende comida oriental Achei bem da hora Vem pra lá Pra vocês poderem ouvir Chegamos na Heroes Fazer meu treininho Vou fazer o posterior glúteo Dar um estímulo só Como hoje é zero carbo Então tipo assim Nem dá pra treinar Com tanta carga Nem é interessante Era o meu descanso hoje Só que quando tá chegando A fase final Eu gosto de treinar o estímulo Todo dia Só que vai ser um estímulo Um treino mais com técnicas Pico de contração Isometria Não faço muito Muita carga Eu vou dar o estímulo No glúteo posterior No quadríceps também Por quê? Porque sexta-feira É o último treino de perna Eu vou ficar uma semana Sentindo a perna Eu quero pegar E arrebentar ela Essa semana Que foi no ano passado Todo dia Nos meus Cardios No Jumbo E vou fazer um Exercício pra bíceps E outro pra tríceps E daí vai embora Bora fazer aqui o treininho Vamos pra casa Que o tombo Tem mais duas infeções Ainda hoje Mais um meu chefe Pós treino Muito bom Isso aí rapaziada Chegamos em casa Depois do treino Posterior Glúteo Fiz um pouquinho de bíceps De tríceps E agora mais uma refeição Sem carbo São duas claras Trinta gramas de whey Dez de creatina Dez de glutamina Peguei mais Vinte e cinco gramas de whey Fiz um creminho Pus por cima da panquequinha Zero carbo aqui Um pouco de castanha Trinta gramas Bora comer E o Tim Vim tá ali Tim O que você tá fazendo E aí cara Você tá comendo Você tá comendo Cara Você tá comendo Tá tomando Arranjando Deixa ele lamber O potinho de whey Ele adora whey Se liga só rapaziada Refeições A próxima refeição Aqui vai ser De cookie Tilápia Lemon pepper Aspargos Com abóbora Pupunha Tomate E Total E damame Vou experimentar Outra tilápia aqui É isso que eu vou comer agora Próxima refeição Sem carbo também Salve rapaziada O que você vai comer aí agora E damame Risoto de carne seca Eu tô comendo aqui ó E damame Aspargos Pupunha Cebola Tomate E 200 gramas de tilápia Com lemon pepper E usei Um pouco temperinho da growth Óbvio né Porque eu gosto Bora comer Penúltima do dia Tá aí rapaziada A última 120 de mignon Um pouquinho de pupunha Aspargo Tomate Mais 20 gramas de castanha De caju E bora Dormir Eva tá fazendo conta ali né Eva Tá Administrando as coisas Bicha organizada Ainda tem mais Tanto de água Pra tomar aqui no galão É isso aí rapaziada Vou encerrar o vlog por hoje Tô bem cansado Preciso descansar Amanhã são Três cardios Dois treinos Um treino É Um treino e três cardios Nossa senhora Poltergeist Isso aí rapaziada Deus abençoe Até amanhã Vou gravando pra vocês Amanhã vão faltar nove dias Pra batalha Tamo junto